Música Tipo Michael A Lenda eu vou virar Te afundei na deck Isso eu nem vi Prata no menu De easy like girls Desde a sua mina Tipo um rio Eu sou faixa preta Tipo Ryu Vem na pequena Vários gang Gastei na Jordan Não foi na Vans O dia me chame sensei Faço sem dublê Jack Shane Já gastei cinco ganhos e meios Todos os lags me sinto morrendo Essa bitch sabe que eu sou gang Esse flow aqui ninguém fez Eles falam que eu te viciei Outros falam que eu te sei feio Só que os manos só partam o gás Por causa disso eu não tirei Não pisa no Jordan Que esse foi caro Se tu não me ouvir Eu vou ter que atirar Só com a minha glá Deixa ela cantar Não pisa no Jordan Que esse foi caro Se tu não me ouvir Eu vou ter que atirar Só com a minha glá Deixa ela cantar Eu tô fumando essa porra de blunt Tomando o codente Tu com meus quatro Tipo Michael A Lenda eu vou virar Eu tô fumando essa porra de blunt Tomando o codente junto com o meu squad Tipo Michael A Lenda eu vou virar Não pisa no Jordan Que esse foi caro Se tu não me ouvir Eu vou ter que atirar Só com a minha glá Deixa ela cantar